Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai fazer um pente corrida aqui, uma na lateral Fazer um passo a passo pra vocês aí Espero que vocês gostem, aproveitem, valeu? Vamos lá? Ó, começando a lateral aqui A gente vai posicionar o cliente do jeito adequado Show? Enfia sua tesoura Posiciona o cabelo E faz por elevação Quando o cabelo tá controlando certinho Pede pro cliente pra ficar quietinho Isso é muito importante Porque se não, qualquer movimento que o cliente faz Isso pode interferir no resultado final aqui Show? Ó Pode ser bem rentinho aqui, ó A gente quer ter uma região bem rente na parte de baixo Isso é quando o cliente, gente Essa altura aqui, quando o cliente não quer Passar a máquina no cabelo Por alguma razão ele não gosta de máquina Às vezes é um senhor Às vezes é uma pessoa mais sistemática E Pede pra cortar tudo na tesoura Aí muitas vezes você tem dificuldade De fazer esse corte Então como é que faz isso? Como é que eu faço esse corte? Então por isso que Resolvi fazer Esse vídeo pra mostrar pra vocês Que é possível assim Você cortar o cabelo bem rente Já No pente corrido Dessa forma aqui, ó Beleza? Ó Então eu já Estabeleci A minha altura Certo? Agora Depois que eu estabeleço a minha altura na lateral Eu venho trabalhando por toda a cabeça Observe que eu tenho um movimento Que é acontecendo aqui Não sei se vocês perceberam Que é o movimento de ataque Da tesoura aqui, ó É quando a tesoura vem Nesse sentido Ela não vai fazendo dessa forma Ela vem assim, ó Então você vai atacando a mecha Isso vai te dar um controle Na sua mão melhor, tá? Então pode fazer esse teste aí Que vai funcionar super bem E aí prosseguindo aqui, ó Pra dar um mais dinamismo A gente vai seguindo Por toda a cabeça Ó Pente corrido por elevação Tô cortando o cabelo Com o cabelo mais seco mesmo O cabelo tá bem limpinho Tô organizadinho Isso facilita muito A gente fazer esse pente corrido aqui Com o cabelo seco mesmo Show? Nessa parte da nuca aqui É muito importante Que eu tenha essas Essas É A parte do cabelo Onde o cabelo Cresce Pro lado Então O que você tem que fazer? Se você Seguir no mesmo ritmo Que você tava vindo Puxando por elevação Pra cima Você vai ter dificuldade Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar o pente Ó Em acordo Com O sentido do cabelo aqui, ó O cabelo tá pra lá Você vem ao contrário, ó E vem fazendo Todo esse pente corrido aqui Show? Ó Buscando toda Essa região bem baixinha aqui Trabalhando detalhe A detalhe Show? Viu como é que ficou? Já deixou bem Mas igual Toda a lateral Você já consegue perceber Que é o encaixe Aqui Então continuando Pessoal Olha só A gente fez o pente corrido Agora a gente cortou Já o topo aqui E a gente quer fazer Agora a conexão Quer fazer a conexão Pra encaixar melhor Esse cabelo Fazer o acabamento Na parte de baixo aqui Pra finalizar Esse cabelo Pra vocês aí Ó Eu vou trabalhando O pente corrido Encaixando O restinho Que precisava Aqui E como é que eu tenho Mais assertividade Nessa questão aqui Você pode vir Com a tesourinha dentada Também Tá Tesourinha dentada Vai te dar Esse resultado Que você precisa No pente corrido Aí Ó Beleza A gente acelerou O vídeo aí A gente Não mostrou O topo O corte do topo Mas foi bem simples É o mesmo Mexa Mexa Mesmo Tranquilo E Agora a gente vai Mostrar pra vocês A finalização E o acabamento Então eu queria mostrar Pra vocês Bem passo a passo Aqui Então Vou mostrar aqui Ó Beleza Ó A gente vai dar Uma paradinha Na frente aqui A franja Deixar bem Acertadinho Fechou Fechou E Pode ficar Da mesma forma Beleza Agora Agora pessoal A gente vai Ó Usar Tesourinho De corte Mesmo A gente vai Trabalhar Aqui ó O acabamento Tá Desse cabelo A gente vai fazer Uma leve Marcaçãozinha O cabelo dele Tá molhado Eu gosto Eu gosto de fazer Ela com o cabelo seco Mas Eu já vou Deixar uma Limpezinha Aqui Nessa região Eu puxo aqui Ó Com o meu pente Pro lado Ó E vou Defendendo Tá vendo Aqui eu preciso Fazer uma marcação Aqui Mas aí Eu não O cabelo Como ele cresce Pro lado Eu vou E puxo Ele pra cá E tiro Dessa forma Ó Ó Glaticar Da mesma forma Ó Aqui no pezinho Mesma forma Sempre buscando Ó Deixar mais organizado Possível O acabamento Eu ainda vou Vindo com a maquininha De acabamento Com o cabelo Mais seco Mas eu quero Já fazer Essa primeira parte Que é pra dar Mais ou menos O caminho Ali da maquininha Beleza Antes de Finalizar Antes de Eu vou trabalhar Aqui a tesourinha Dentada Com toda essa conexão Aqui ó Pra gente Dar o encaixe Mais correto Aqui nessa região Eu quero Bem encaixadinho Aqui ó Antes da gente Secar esse cabelo Show Ó Pente corrido Mesmo gente É pente corrido Você não Afunda A tesoura É sempre Nas pontinhas Bem de levinho Pra você Tenha um resultado Bem leve Bem encaixado E aí você vai fazendo Por toda a cabeça Qualquer marquinha Da tesoura Que você fez Da tesoura de corte Que possa ter ficado Você já resolve Com o pente corrido Dessa forma Aqui ó Pente corrido Cadentada Isso facilita Muito Muito mesmo Na hora do encaixe Show Pessoal Se você não é inscrito No canal Se inscreve no canal Aí O canal tem crescido Bastante Ajuda Bombar esse canal Beleza Tamo junto Olha só Pegando essa parte Aqui Buscando um encaixe E vem trabalhando É detalhe Pessoal Cabelo Corte cabelo É sempre os detalhezinhos Que vai fazer a diferença Lá no final Se você desprezar Esses detalhes Acaba que o resultado Não fica bacana Ó Detalhezinhos Show Terminando essa parte Aqui Agora o que a gente vai fazer A gente vai secar Esse cabelo Tá A gente vai secar O cabelo pra lá Que é pra onde ele Pintiu a gruba Pra cá E eu vou mostrar Um detalhezinho Bem importante Pra vocês Pode observar aqui O cabelo dele Tem uma ondulação Beleza É natural Mas Eu vou dar uma molhada Primeiro Já que Eu vou secar Mas eu quero dar uma Uma escovadinha Nesse cabelo Então eu quero ter Um resultado melhor Show Vou pegar aqui Um secador aqui Beleza Vamos lá Vou secar esse cabelo Sem produto nenhum Ó Puxando ele bem encaixado Pra cá Depois eu parto O cabelo Da forma correta Já puxando pra cá Ó Já encaixar ele Ó Ó Você viu que tinha Uma ondulação aqui Essa ondulação Já diminuiu Por quê? Porque eu molhei o cabelo E já vim Que o secador Em cima E isso já resolveu O meu problema Tá vendo? Ó Vou fazer essa escova No cabelo Por toda a cabeça Do crente Não passei produto Tá pessoal Não passei produto Nenhum Nesse cabelo Aqui Ó Encaixando melhor Essa lateral Pra gente já ver Como tá o cabelo Por isso que eu não passei produto E quero ver a naturalidade dele Se ele tá encaixando direitinho Se ele tá organizadinho É um corte simples Gente É Mas é o simples Que sustenta Essa barbaria Tá Os cortes mais simples São os que sustentam A barbaria No dia a dia Ó Show Terminando Beleza Terminei O que que eu vou fazer agora Vou dar uma leve conferida Pra ver se o cabelo Tá todo organizadinho Tá todo certinho Se ele não apresenta Nenhuma marcação Mais forte Tá Se apresentar Qualquer tipo de detalhezinho Você vem com a titorinha Dentada desse jeito E Confere Detalhe A detalhe Ó E vem Entregando esse resultado Aqui bacana Olha gente Como ele ficou Pente Pentezinho Corrido Na lateral Muito bem executada Show E aí qualquer detalhezinho Que você vê um pouquinho irregular Ó Um pisozinho na frente Trabalha A dentada bem levinho Show Bom Agora pessoal Antes de a gente finalizar Esse cabelo A gente vai fazer A marcação Do pezinho Vamos fazer a marcação Do pezinho Começo marcando a cruceleta Do nosso cliente Ó Faça o limpezinho aqui na orelha do cliente Também Show E vem E vem Trabalhando o acabamento E aí você vai fazendo em volta de toda a cabeça Show Vai passar uma pomada Desse cabelo Uma pomada De efeito Seco E vai dar A esse corte de cabelo Mais Brilho A gente vai conseguir modelar ele Melhor Entendeu Para entregar Um Resultado melhor Para o seu cliente Ó Espalha bastante nas pontas Depois que eu começo a espalhar Mais Interno Show Primeiro passo Eu pintio o cabelo Porque eu quero Definir Algumas coisas nesse corte Como por exemplo Onde eu vou partir ele Ó Eu já o defino aqui Nosso cliente gosta de usar o cabelo penteado E Vou espalhando Melhor Ó Eu poderia deixar somente com a pomada E estava tudo certo Né Mas Não Eu quero trabalhar ali Um brilho diferenciado Nesse cabelo Então Vamos lá A medida que o secador bate na cera Na pomada Ele começa A Abrir Um brilho mais natural do cabelo E isso Melhora ainda mais A textura desse corte Olha só Muito legal né Ó O produto é muito importante pessoal Mas O importante O que vai fazer a diferença de verdade É a técnica que você usa Entendeu Os produtos São Te auxiliam Te ajudam A entregar um resultado melhor Vai te ajudar A entregar uma finalização melhor Mas o que vai fazer a diferença de verdade É A técnica que você usa Beleza Show Ó Ó Ó Você observou Que eu sempre seco ele É Mais ou menos No mesmo No mesmo sentido Com o que eu vou pentear Né Então Esse é um dos segredinhos E do secador Que é você Secar o cabelo Já no sentido Do seu penteado Isso Pode te ajudar Demais ali Na finalização É muito comum A pessoa Às vezes É O iniciante principalmente Às vezes usa o secador Às vezes Todo meio desorganizado Não sabe exatamente O que ele está fazendo Entendeu Então Quer pegar Dominar de verdade Essa parada Pega sempre esse sentido aí Usa o secador Como se você estivesse Usando ele Para pentear o cabelo Do crente Né Então você está Imagina que você está Fazendo o penteado Com o cabelo Do crente Com o secador Na mão E aí você vai acertar Com certeza você vai acertar Porque Você já está imaginando ali Como é que vai ser o penteado Ó Vou trabalhar Alguns detalhezinhos aqui Sentir que tem um Pesinho a mais aqui Ó Dessa forma Encaixa aqui E Pronto O cabelo do nosso crente Está Finalizado Ó Olha o pente Corrindo na lateral Gente O encaixe Que esse cabelo Deu Né Olha o encaixe Olha como A gente conseguiu Entregar um resultado Ó Perfeito aqui na lateral Com uma técnica Muito simplificada Então se você quiser Aproveitar a oportunidade É agora Beleza Clique no link aí Te espero lá Se Deus quiser Se você está inscrito No nosso canal Se inscreve no canal Ative o sininho Para pegar as notificações Estou colocando conteúdo aqui Sempre Neste canal Valeu Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser Tchau